A gente tem ao lado da Marralha, já disse que as minhas palestrantes aqui estão todas lindas. Está presente? Estou a ver também pelo Zoom. Nós temos, nós temos. Então, tem aqui ao lado da Marralha a Mel Chaves. Olá, Mel. Olá, boa tarde a todos. Quem está aqui presente, não é? E para quem está a nível virtual também, um beijinho. Feliz dia da África a todos. Ok. A Mel Chaves é apresentadora multiplataforma. Pô, esquece de saber como é que você diz. E é consultora de imagem e comunicação. Tem experiência de agências de comunicação, publicidade e relações públicas. E atualmente é partner na SBS. Sim, sim. Ok. Bem, sou apresentadora multiplataforma. e multiplataforma, porque hoje em dia a apresentação é completamente transversal. Assim como nós, quem está na área da comunicação, eu faço televisão, rádio e também a nível do digital. Por isso é que nós consideramos que é multiplataforma. No formato de tipificar o tipo de comunicação que nós fazemos, porque existem comunicadores que se exigem a um e único formato, não é? Há pessoas que só estão na televisão, há outras pessoas que só estão na rádio. Há pessoas da comunicação que... que é uma abração. A CIDADE NO BRASIL